Em Pato Branco, as doações para o Rio Grande do Sul podem ser feitas nos Correios da Rua Caramuru e da Avenida Tupi como parte de uma ação simultânea em mais de 10 mil agências dos Correios em todo o Brasil. As doações têm nos surpreendido, a gente tem recebido muitos donativos. Claro que em algumas situações, eu queria até aqui aproveitar a ocasião para fazer um apelo, que as pessoas doem aquilo que realmente pode ser aproveitado. As pessoas que estão lá precisando donativos, elas não têm condições de lavar roupa ou coisa parecida. Chega muitas coisas aqui que a gente não consegue nem caminhar para frente. Às vezes as pessoas aproveitam a oportunidade de fazer limpeza em casa, então não é isso que a gente quer. Mas a gente tem sido muito surpreendido, a gente recebeu muita água, muito alimento. A solidariedade do Paranaense está sendo muito eficaz nesse momento e a gente só tem a agradecer. Os Correios não estão medindo esforços para levar os donativos até lá, as dificuldades são grandes. Porto Alegre já não é mais o centro de recebimento, a gente já está se direcionando a Passo Fundo, a Santa Maria. Mas esse é o nosso papel enquanto empresa pública e com o Vies Social. Iniciada no dia 7 de maio, a campanha começou a distribuir as doações no dia seguinte. Nós já encaminhamos em torno de mais de 500 toneladas para lá, para o Rio Grande do Sul. Então, eu não me falo a memória aqui, eu acho que já foram mais de 20 caminhões só aqui do Paraná. E a viagem é muito longa, ela demora o descarregamento, demora o retorno dos caminhões, senão nós teríamos mandado mais. As doações priorizam água, mas também incluem alimentos não perecíveis, itens de higiene e ração. A gente pede que as pessoas dêem prioridade neste momento, neste primeiro momento, de água, alimento, material de higiene, limpeza, fraldas, ração, e que deixem a roupa para um segundo momento. Porque se começarem a trazer muita coisa, que a gente está dando prioridade para esse encaminhamento, vai acabar saturando o nosso espaço aqui e o espaço lá no Rio Grande do Sul. O Superintendente Estadual dos Correios do Paraná agradece a toda a comunidade pelo esforço nas doações. Agradecer o coração do nosso povo aqui do Paraná e dizer que os Correios estarão sempre aí prontos a auxiliar sempre que forem chamados. E aí Vamos lá.